Queria falar com você Queria que você me ouvisse Eu sei do que você tem passado Do que tem sofrido Mas ainda existe Os olhos já perderam uma cor O sorriso já se apagou A esperança foi embora Porque de nada adiantou Tentou e não conseguiu Pouco a pouco, mas não desistiu Vale a pena, insista um pouco, não desista Neste deserto ainda tem saída Ainda tem saída Para a sua vida não é o fim Aguente mais um pouco, Deus está aqui E hoje tem um recado Para a sua vida Não pare agora Não pense em voltar e nem retroceder Foi Deus que me mandou Eu te dizer Pra você ainda tem saída Sorriso foi embora O choro incessante ainda não passou Aguente mais um pouco, Deus não te abandonou E hoje tem resposta E hoje tem resposta Pra sua vida Deus é assim Primeiro ele prova pra te conhecer Agora te conhece e manda te dizer Aguente mais um pouco pra te sofrer O céu está aberto O céu está aberto pra te socorrer Ainda tem saída Para a sua vida não é o fim Aguente mais um pouco Aguente mais um pouco, Deus está aqui E hoje tem um recado Para a sua vida Não pare agora Não pense em voltar e nem retroceder Foi Deus que me mandou Eu te dizer Pra você ainda tem saída Sorriso foi embora O choro incessante ainda não passou Aguente mais um pouco, Deus não te abandonou E hoje tem resposta Pra sua vida Deus é assim Primeiro ele prova pra te conhecer Agora te conhece e manda te dizer Aguente mais um pouco pra te sofrer O céu está aberto pra te socorrer Sorriso foi embora O choro incessante ainda não passou Aguente mais um pouco, Deus não te abandonou E hoje tem resposta pra sua vida Deus é assim Primeiro ele prova pra te conhecer Agora te conhece e manda te dizer Aguente mais um pouco, pare de sofrer O céu está aberto pra te socorrer O céu está aberto pra te socorrer Ainda tem saída Para sua vida não é o fim Aguente mais um pouco, Deus está aqui E hoje tem um recado E hoje tem um recado Pra sua vida E hoje tem um recado E hoje tem um beck vai ser